Quem cultivar semente do amor, pegue em frente. Atenção Rio Preto e toda a região, dia 21 de maio, um mega show. Xande de Pilares, no Vila Império, garanta já o seu convite. Informações pelo 1799-276-0860, Xande de Pilares, em Rio Preto. Você não pode ficar fora dessa. Apoio Rede IPTV.